E eu já estou novamente aqui na feira, estou aqui comprando as frutas para a semana. Olha os tênis, gente. Esses aqui estão mais caros. São idênticos à réplica do original, olha. 25 euros. Olha esse, esse. Olha esse, que bonito. Vários modelos, olha. New Balance. New Balance é feminino, né? Olha só o lado deles. Muito bonitos os tênis, né? Passa batido. Dá para saber se é o original ou não, olha. Muito boa a qualidade deles. 25 euros. Hoje o dia está lindo, gente. 30 graus. Aqui é assim. Semana passada estava 10 graus, hoje 30. Um calorzão. A feira hoje está muito boa, gente. Não está ventando, não está chovendo. Hoje a feira está uma maravilha, olha. 3 euros as roupas. Hoje vale a pena. Vamos agora ver as frutas. Hoje está bom para fazer feira. Muitas promoções. Olha, roupas aqui de 1 euro. Todo a 1 euro. Tem que ter tempo para olhar as roupas aqui. Roupa de cama, olha. Roupa também aqui tudo de 1 euro. Olha, gente. Na etiqueta, olha. Roupa de 1 euro. Isso aqui na Primark está custando 10 euros. E é coisa de marca, olha. Coisa boa. Tem polo, tem tudo. Olha, Alice. Ajuda a mãe a olhar aqui as roupas de 1 euro. Bermudas. Tudo a 1 euro. Você também quer comprar, Juan? Quer, Juanzinho? Vamos, vamos passeando. Aqui são calçadinhos, olha. 2 euros. Você quer uma roupinha, Alice? O que você quer, Alice? Aquele fruto, Alice. A gente vem comprar fruta na feira. Aqui é a parte da fruta, aqui debaixo do barracão. As mudinhas de planta, gente. Muitas frutas aqui. Hoje a fruta está na promoção, olha. 50 cêntimos do quilo da maçã. O pessoal já está desarmando as barracas para ir embora. Aqui a gente encontra de tudo, olha. As barracas de flores. Olha que lindinha, gente. Eu gosto de suculentas, olha aqui. Várias mudinhas. A feira hoje está tudo barato, tudo na promoção. Já são 1h30 da tarde. Aqui acaba 2 horas da tarde. Maçã, 2 quilos por 1 euro. Olha o tamanho dos pimentão, berinjela. E agora nós estamos na época da cereja, gente. Olha. Cereja à vontade aqui. A gente consegue pagar 1 euro no quilo da cereja aqui no verão. Hoje está 3,95 quilos. Mas no verão a gente consegue pagar 1 euro. Vamos ali. Vamos para casa. Hoje o dia está lindo. Agora vem andando. Roupas aqui na feira é barato, gente. E aceita cartão, olha. Visa, MasterCard, American Express. Roupas jeans da Mango, olha. Roupas jeans marca. Da Zara. Olha aquela jaquetinha que linda, vermelha. E aqui tudo é 1 euro. Vamos embora. Agora vamos caminhando e vamos para casa. E acabamos de comprar tudo. Vamos para casa, gente. A feira está boa hoje. Muito boa. Mas está muito cheia. E agora nós vamos para casa. Vou fazer almoço. E mais tarde nós temos culto. A nossa igreja que a gente frequenta fica aqui pertinho. Aqui em frente à estação. E o culto começa às 7 horas da noite. E já estamos chegando aqui no Mercadona. Aproveitar que a gente está aqui do lado. Para comprar mistura para a semana. Depois ir para casa para fazer almoço. Hoje o dia está rendendo. Aqui tem uma academia de crossfit. A Zema, a farmácia. E aqui acima tem um centro esportivo. Vamos entrar aqui no mercado. Mercadona. Vamos levar um café, né Alice? Fala pessoal. Café cortado é o quê? Café com leite. Você chama café cortado aqui. Vamos levar um para a gente pôr na maquininha, né? Para a gente tomar de manhã. O da Dutigusto está R$4,25. Vem 16 unidades. E o da marca do Mercadona está R$3,20. 16 unidades. Praticamente 1 euro de diferença. Compramos algumas coisinhas para a semana. E agora vamos para casa. E olha o produto mais consumido aqui pelos espanhóis. Ramon. Olha o Ramon aqui, gente. O famoso Ramon. Ramon ibérico. Serrano. Pata negra, né? Delícia, né Alice? 7,50 quilos. Esse daqui são cortados. Esse já vem cortadinho, né? Se você ver, ele também corta na hora para vocês. Juan está com hambre. Está querendo comer o papel aqui. Até o pacote de chocolate. É, mas eu vou dar um ovinho para ele. Eu vou dar um ovinho para ele, né filha? Juan, espera chegar no carro, Juan. Hoje nós estamos comendo um kebab. Compramos um kebab ali. Pedimos para entregar em casa, olha. E estamos comendo um lanchinho em casa. Hoje foi o dia do lanche. Dia de kebab. Que delícia. Até o Ramonzinho gostou de kebab. De frango. Com saladinha. Comeu tudo, Alice? Está quase terminando, né filha? Vamos terminar de jantar. É a nossa janta hoje. Para depois descansar. Vem caprichado. Vem tomate, frango, alface, cebola e maionese. Tem alguns que vem batuta palha. E também vem milho, né? Isso não veio, né? Depende do local que você compra. E todo mundo de barriga cheia. Terminamos de lanchar, né? De jantar. E agora nós vamos descansar. Vou colocar as crianças para dormir. Porque amanhã tem mais. Semana que vem tem feriado aí. Quatro dias as crianças em casa. Vamos passear. E eu vou registrar tudo para vocês.